Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nos termos do artigo 6º do ato da mesa diretora, número 651 do M20, com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados titulares e suplentes, membros efetivos e suplentes da Comissão de Condições de Justiça, para a 13ª reunião extraordinária semipresencial, votação presencial e eletrônica, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2021, às 11 horas, na sala 1809 das Comissões, Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Queria, em primeiríssimo lugar, agradecer de forma quase efusiva a Aline, coordenadora das comissões, pelo empenho, juntamente com a sua equipe, que nos possibilita a estreia hoje nesta sala, que é a sala das comissões, com o aparato tecnológico, e, portanto, Aline, a você, eu estendo o meu agradecimento a todos os técnicos, a todos os demais que assessoram as comissões para que funcione de modo pessoal do som, a técnica da TV, enfim, a todos vocês, meu muito obrigado. Hoje é o primeiro dia de reuniões da Comissão de Condições de Justiça aqui no Prédio Novo, Edifício Lúcio Costa, portanto, é uma honra presidir essa reunião. A modernidade nos tira um pouco a beleza daquela sala tão linda da CCJ, hoje nominada e muito bem nominada, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é a sala da CCJ, ganha uma grande homenagem, e temos aqui o deputado Luiz Paulo, que é o decano desta comissão. Saudar o deputado Rosenberg Reis, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, Carlos Mink, deputada Mônica, que se encontra remotamente, nossa querida deputada Célia Jordão, muito obrigado pela presença, sempre muito atuante, deputado Chico Machado, minha vira e migou de manhã voltando para Macaé, se não me engano é o aniversário da filha dele, então não vai poder participar, os demais não avisaram. Não sei se tem mais assessores aqui dos demais deputados. O deputado Rodrigo parece que avisou no grupo. O deputado Carlos Mink. Então, de forma, não sei se é importante, se os deputados querem dar alguma saudação inicial por ser hoje. Deputado Mink. Compartilhar o seu reconhecimento, Aline, toda a equipe, dizendo que nós fomos eternamente reconhecidos, eternamente grátis, sem Aline e todos, da assessoria constitucional, técnico, da CPJ, nós estaríamos absolutamente perdidos, não seríamos ninguém, seríamos todos nós, e que nós fomos eternamente reconhecidos. O deputado Mink. O deputado Mink. O deputado Mônica. O deputado Mônica. O deputado Mink. 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 Obrigado. Obrigado, Mônica. Mais alguém? Deputado Valdeque. Saudação inicial. Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero também manifestar, indorçando, na verdade, que corroborando as manifestações que nós percebermos, seja em relação a você mesmo, mas, repetidas vezes, em vários lugares, vezes na qual a gente tem destacado essa sua postura e atitude de diálogo, de respeito à diferença, de busca do entendimento e das sínteses possíveis aqui da CCJ e também no plenário, mas também ressaltar a importância dessas equipes qualificadas que nos assessoram, e no caso da diretoria de comissões permanentes, a Aline e toda a sua equipe. Aliás, hoje de manhã eu já tinha ligado para a Aline para tirar uma dúvida aqui e ali, isso é uma rotina no nosso cotidiano. Agradeço muito a Aline e a equipe por toda a gentileza, presteza, solicitude, e também a equipe que assessora diretamente a CCJ, enfim, difícil mencionar todo mundo, mas, assim, a Juliana, a Tatiana, o Renan, enfim, também a equipe que assessora a CCJ em plenário, a Milena, o Marcelo, então, são quadros muito qualificados, muito dedicados, enfim, sem os quais, né, o nosso trabalho ficaria praticamente inviabilizado, então seria muito, muito penoso. Então, quero fazer esse agradecimento como servidor público, né, e como deputado aqui, circunstancialmente como deputado, e dizer que nesse novo ciclo agora, a mim, que Mônica, Luiz Paulo, Rosenberg, Márcio, Célia Jordão aí presente, aí presente também, valeria a pena, talvez, que em algum momento, Márcio, nós pensássemos em fazer uma reunião na nossa velha sala já com o nome do Luiz Paulo, em algum momento tínhamos que fazer isso, né, porque, afinal de contas, temos que viver aquela sala agora com a sua, com o nome do seu patrono, com a sua nova redominação, então, em algum momento, tínhamos que pensar, até o final do ano, em fazer uma reunião da CCJ na sala, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, salve, salve. Portanto, fica aqui a sugestão para a gente pensar uma data que seja boa para todo mundo. Eu já vou fazer uma proposta, viu, Aline? Seja a última reunião do ano da CCJ, seja na sala, para finalizar, sempre a última reunião do nosso, antes do recesso parlamentar, a última reunião da CCJ a gente faz na sala, inaugurando e despedindo o ano na sala Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Pode. Vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, mais uma vez também saudar os assessores da CCJ, não é? Eu falei da Aline, o que nos ajuda em todas as comissões e toda a equipe técnica, mas eu não posso deixar de saudar aqui a Tatiana, a Juliana, como bem disse o Valdeque, Juliana, Marcelo, Renê, Tailana, Milena, todos que têm ajudado. Gabriela, que é assessora do Luiz Paulo, mas ela é uma assessora da casa. Já tanto, como muitos aqui, já não assessoram mais só um deputado, né? São assessores assim que se tornam figuras emblemáticas para a casa, porque ajudam tantos outros deputados, deputados vão além das suas forças. Então, obrigado, Gabriela, por nos ajudar aqui também na CCJ além de assessorar o Luiz Paulo, que é uma grande missão. Boa palavra, deputado Luiz Paulo. Presidente Márcio, presidente Márcio. Sim. Eu esqueci de falar uma coisa, desculpe, Luiz Paulo. Tem um assessor da CCJ, que é o Braulio. Braulio. E nós nos conhecemos... Está ouvindo? Braulio, Braulio. Seja... Obrigado, Braulio. Obrigado, viu? É verdade. Nós nos conhecemos desde a infância. Ele é bem mais novo que você. Ele é mais novo que você, Valdeque? Nós fomos vizinhos em Jacarepaguá. O pai dele teve mandato também, era dono e diretor de uma escola em Jacarepaguá. A gente se conhecia nessa época e foi um prazer grande reencontrá-lo aqui na CCJ. Valdeque, eu esqueci de dizer que o Márcio Pacheco é o equilíbrio ecológico da CCJ. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. Bom, primeiro, já que essa primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, no prédio Lúcio Costa, é necessário, primeiro, elogiarmos de fato, presidente Márcio Pacheco, toda a assessoria permanente da Comissão, e não vou nominar porque posso esquecer alguém e fazer uma grande injustiça, como tinham esquecido ainda o nome do Braulio. Queria cumprimentar a Aline, que, na verdade, ajuda a coordenar todas as comissões, ela é supra-comissões, e cumprimentar todos os membros da nossa querida Comissão de Constituição e Justiça, principalmente o presidente Márcio Pacheco. E reafirmar que, nessas novas instalações, o que a sociedade espera de todos nós, deputados eleitos, e das nossas assessorias e dos quadros permanentes da LERJ, é que a gente melhore mais ainda a nossa produtividade. E produtividade, seguramente, não é só número de processos, representa também a qualidade e a profundidade dos pareceres e do debate. E eu acho que a CCJ vem primando por esse princípio. E queria agradecer aí ao Mink, à Mônica, ao Valdeck, e ao próprio presidente Márcio Pacheco, as relações que fizeram ao meu nome, e já tive a oportunidade de dizer em plenário que não é justo. Não é justo. Além do mais, deputado Rosemar Guilherme Reis. Esse é o único voto que eu divirto do Luiz Paulo. Eu, quando foi anunciada essa homenagem, eu disse que gostaria que ela fosse feita quando eu já tivesse tocado para subir. Vai demorar muito quando eu tivesse tocado para subir, mas ainda quer o chefe-geral das nações que eu continue em terra. Então, vamos ao trabalho. Bom dia a todos. Devolvo a palavra a quem de direito, o nosso presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado, mais alguém que fazia uso da palavra? Deputada Célia? Alguém? Deputado Rosenberg? Deputada Célia. Bom dia. Deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo, Rosenberg Reis, deputado Carlos Mink, nosso decano, deputada Mônica Francisco, deputado Valdeck Carneiro. Para mim, deputado Márcio Pacheco, como afirmou também a deputada Mônica, é com muita honra que compartilho esse espaço de saber, sendo deputada de primeiro mandato e tendo essa convivência, que para mim é tão rara e tão cara, podendo acrescentar ainda mais ao meu mandato a ouvir os senhores na análise de tantos projetos importantes que passam aqui por essa casa. E, em especial, no dia de hoje, em que a sala está sendo utilizada pela primeira vez para uma reunião, de maneira remota e presencial, para analisar projetos de tamanho e importância. Dentre eles, dois projetos que apresentei e que hoje vão ser analisados por esta importante comissão. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui junto dos senhores e senhoras e também parabenizar toda a equipe de assessores aqui presentes, dos deputados e assessoria das comissões, da pessoa da Aline, que saúdo também aos demais, dizer que, de fato, eles se esforçaram muito. E eu vim aqui já no automático, no horário das 10 horas, até liguei para o deputado Márcio Pacheco e vi o esforço que eles estavam, de fato, fazendo para que tudo pudesse acontecer a contento no horário marcado na comissão. Então, muito obrigada, deputado Márcio, pela palavra de saudação. Obrigado, Sérgio. Só um último aviso, então, reiterando a importância, as reuniões serão todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui nesta sala. Obviamente, semipresencial ainda, pelas determinações que nos impõem a questão da pandemia. Os que puderem participar na sala conosco, eu reitero a importância e a obrigatoriedade do uso da máscara durante a reunião inteira. Todos os membros aqui na sala usarão a máscara o tempo todo. Os que, obviamente, tiverem remotamente e participarão e terão direito a voz e a voto. Então, eu só pergunto, está sendo ao vivo, está sendo transmitido pela TV? Sim, né? Ok. Então, saudar os que nos acompanham pela TV. Então, item 1 da pauta, votação, constitucionalidade, legalidade, juridicidade, relatoria, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, número 1, projeto de lei complementar, número 41, de 2021, autoria, deputada Célia Jordão. Parecer é pela juridicidade, com emendas. Presidente, para discutir a matéria. Para discutir a matéria. Em discussão, para discutir deputado Valdeque, depois deputado Luiz Paulo. E Carlos Mink. E Carlos Mink. Neste momento, eu não vou fazer a discussão, é porque, deputado Célia Jordão, está aí presente, eu fui procurado por movimentos ambientalistas da Costa Verde e queria fazer um pedido de vista, porque o projeto propõe uma municipalização da administração de uma área de proteção ambiental, de Tarroios, e eu fui receber muitas manifestações e eu queria me decruçar mais sobre a matéria, até vou dialogar com a deputada Célia Jordão. Então, nesse momento, o que era apenas é dar um pedido de vista. Pedido de vista, deputado Valdeque, agora deputado Luiz Paulo, depois Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, senhor vice-presidente, deputado Rosenberg Reis, meus companheiros que estão de forma rebota, especial deputado Valdeque e a deputada Célia Jordão, que está aqui presente, a quem eu tenho grande apreço. Eu pedi para discutir, exatamente para justificar o meu pedido de vista, para que eu não pronuncie um voto pela injuridicidade. E por quê? Se a gente ler a emenda do projeto, o projeto pretende mexer em duas leis específicas. Uma, que cria a região metropolitana e os municípios que a compõem. E a outra, a lei complementar de 2009, que foi uma das leis mais difíceis da gente aprovar aqui nessa casa, levou alguns anos, que foi a lei complementar definindo as funções da região metropolitana, contemplando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. Debate amplo, deputado Márcio Pachelo, foi coordenado à época, o senhor sabe bem, pelo arquiteto Vicente Loureiro. Bom, e dentro desse debate, e aí é a questão central, deputado Valdezio. O último município que passou a integrar a região metropolitana, ainda na legislatura passada, foi o município de Petrópolis. Quando o plano diretor da região metropolitana já tinha sido concluído com recursos oriundos, salvo erro de memória, do Banco Mundial. E aí o Conselho da região metropolitana, teve que contratar um apêndice ao plano diretor para introduzir o município de Petrópolis. Como sabe bem o deputado Valdezio, que preside a comissão de acompanhamento dos projetos da região metropolitana. Ora, então não é simples a gente, nessa altura do campeonato, querer introduzir um conjunto de municípios da Costa Verde na região metropolitana. Não é uma coisa simples, porque desestruturará, nesse momento, tudo aquilo que se construiu em cima do conceito de região metropolitana. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é que a região metropolitana, ela mereceu essa lei complementar, com as suas funções, competências, conselhos, etc., etc. E até mesmo o governo que agora está instalado, usou desse princípio da região metropolitana, deputado Rosenberg Reis, para definir algumas regras que eu mesmo discordo sobre a concessão da CEDA e a iniciativa privada, inclusive a distribuição da outorga e dos ágios. Então, foi esse conselho da região metropolitana. Então, esse é um projeto de grande complexidade. Eu acho até, deputado Márcio Pacheco, também vou querer dialogar com a autora que devia-se fazer uma lei complementar específica para a Costa Verde, que pode guardar similaridade com os artigos da lei geral da região metropolitana. Porque, hoje, do seu ponto de vista concreto, eu não conheço tão bem quanto a senhora os municípios da Costa Verde, mas conheço todos. Será que eles guardam similaridade e unidade de propósitos similar aos municípios da região metropolitana, da nossa Baixada Fulminense, que é o limite da região metropolitana? Me parece que não, mas isso não é alguma coisa que a gente possa decidir com base em astrologia. agora, estes municípios guardam uma unidade entre si como região da Costa Verde? Guardam. Então, deputado Valdeck, o senhor tentou corrigir, no seu parecer, a emenda. porque, Márcio Pacheco, desculpa, eu falei o quê? Valdeck. Valdeck. Valdeck não, Márcio Pacheco. O senhor me perdoe. Eu sou mais jovem. Eu sou do tempo do Braulio. O senhor é mais jovem, o senhor é mais jovem, mas o deputado Valdeck também é muito jovem. Está mais conservado, melhor. Mas, o que eu queria dizer é que o senhor procurou corrigir a emenda. Isso. Porque, se está alterando a lei complementar 21 de outubro de 2009, que é a lei específica da região metropolitana, com a nova redação pela lei complementar, 87 de 97, uma lei anterior não dá nova redação a uma lei posterior. Então, o senhor se preocupou com a questão redacional. Mas, tem uma questão específica de mérito. E, fica muito difícil, por isso que eu quero conversar com a deputada, que a gente possa, como está, transformá-la num voto separado, numa lei complementar específica para a região da Costa Verde. Se o objetivo for esse, vai contar com o meu total apoio. Porque, tudo o que eu desejaria é que as diversas regiões do Estado se compusessem municípios em macro-regiões e pudessem atuar como macro-região. A sua intenção é reta e boa, deputado da série. Agora, a forma como está sendo feita, me parece que, um, atrapalharia muito, hoje, o que está instituído como região metropolitana. Eu diria até que daria um, sabe, um estrangulamento nisso tudo. Dificilmente esse projeto não seria vetado pelas consequências que isso teria. Então, estou pedindo o visto, o deputado Valdeck também está, a gente faz uma reunião com a V. Exª e vê qual é o melhor caminho, deputado Márcio Pacheco. A nossa intenção aqui é colaborar. A gente sempre prepara o voto, porque, na dúvida, se não há consenso, a gente vota, enfim, quem tiver a maioria ganha, mas eu pedi para falar exatamente para fazer essas ponderações e pedir visto. Ok. Deputado Carlos Mink, depois eu... Deputado Márcio Pacheco? Deputado Valdeck. Só porque eu tinha feito simplesmente um pedido de vista, mas, como está havendo discussão, eu queria me escrever para discutir. Ok. Deputado Mink, depois deputado Valdeck. Presidente, ecoespiritual Márcio Pacheco, todos da CCJ, que estão presenciais, que estão, como eu, remotos, deputada Célia, Jordão, sobre esse projeto. Eu também estou pedindo vista do projeto, então me somo ao Valdeck, ao Luiz Paulo, e concordo com os argumentos do Luiz Paulo, e vou acrescentar mais um, não vou repetir do Luiz Paulo, mas, na verdade, eu sou da... e me lembro quanto tempo a gente ficou discutindo região metropolitana, quanto tempo a gente ficou discutindo a questão do saneamento, quanto tempo a gente demorou para criar um órgão gestor da região metropolitana, com toda a questão dos votos da capital, das prefeituras, como isso interferiu na questão da CEDAI, porque a região metropolitana tem poderes sobre o saneamento, então, isso nessa hora, como disse o Luiz Paulo, independente da gente ter sido vitorioso ou derrotado na questão da CEDAI, é um desarranjo de grandes dimensões. Então, concordo com você, eu queria apenas acrescentar um ponto que é mais específico para a rua mais tempo, que é a questão ambiental, a deputada Célia, em alguns artigos do seu projeto de lei complementar, fala da área de proteção ambiental, marinha da Ila Grande, e da questão, em suma, das competências estadual, municipal, etc. Na verdade, as unidades de conservação são regidas pelo SNUC, que é uma lei federal, Sistema Nacional das Unidades de Conservação. e esse sistema diz o seguinte, quando uma unidade de conservação abrange mais de um Estado, ela obrigatoriamente é nacional, é obrigatoriamente nacional, como é o caso da Bucaina, que pega, inclusive, uma parte da região sul do Estado, ela pega Rio, São Paulo, ela é nacional. estadual. Quando uma unidade de conservação abarca mais de um município, ela é obrigatoriamente estadual. E, quando ela está num município só, então, ela pode ser municipal. Isso, por exemplo, de uma unidade de conservação, uma só, que é municipalizada, então, vira três ou mais unidades municipais, isso não é recepcionado pela lei federal do SNUC. O que pode haver, isso, talvez, eu possa sugerir à deputada Célia Jordão, é o seguinte, um determinado município pode pedir ao INEA, naquela sua área, uma cogestão que é bem-vinda, porque tem questões municipais, sinalização, limpeza, capacidade de suporte, mas dizer que a unidade deixa de ser estadual e mesmo compondo vários municípios, ela, então, passa a ser três gestões municipais, isso, na atual lei federal, não existe. A cogestão naquela área, sim, inclusive, é bem-vinda e eu sou um dos que defendo isso. Então, também, me somando ao Valdeck e ao Luiz Paulo, no pedido de vista e também no diálogo com a deputada Célia Jordão, a quem nós reconhecemos, claro, o intuito não só de defender a sua região, mas ela tem participado e dado boas contribuições e nós prezamos aqui o seu conhecimento e a sua atenção em relação a esses projetos. Então, essa também é a minha justificativa para o pedido de vista. Antes, porém, de passar a palavra para o deputado Valdeck, é só para deixar, como sempre democraticamente acabamos criando boas regras na CCJ, há regra de que, ocorrendo o pedido de vistas, não há discussão, mas em respeito à autora do projeto que está aqui, ou seja, sempre que o autor do projeto estiver presente, a presidência vai abrir a discussão da matéria. Sempre que o autor interessar, estiver presente na reunião da CCJ, eu quero propor aqui, que aí, mesmo sendo, fazendo o pedido de vista, nós vamos abrir a discussão. Se o autor não estiver presente, feito o pedido de vista, encerrado a discussão. Ok? Todos concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Valdeck, para discutir a matéria. Bem, presidente Márcio Pacheco, senhoras deputadas, senhores deputados, sobretudo, deputada Célia Jordão, minha querida companheira da pauta da indústria naval. Eu pedi vista, porque, de fato, este é um tema, este é um tema complexo, que, na verdade, esse projeto apresentado pela deputada Célia Jordão, busca alterar a lei complementar 130 de 2009, que deu nova redação à lei complementar 105 de 2002, que, por sua vez, tinha dado nova redação à lei complementar 87 de 1997. Na verdade, a deputada Célia Jordão não propõe, nesse projeto, não propõe para limpar a área aqui, que esses municípios, quais sejam, Mangaraty, Banga do Vixe, de Paraty, integrem a região metropolitana. Não é isso. Não é isso. Na verdade, em 2002, quando a lei complementar de 97 foi alterada, a lei complementar de 97 foi a que instituiu a região metropolitana do Rio de Janeiro. em 2002, ela foi alterada para incluir a região metropolitana, a região da Costa Verde, com quatro municípios, não é mesmo, deputada Célia Jordão? Mangaratypa, Anga do Vixe, Paraty e Itaguaí. A de 2009, retirou Itaguaí, que hoje está na região metropolitana. Essa é a sequência histórica. Então, a deputada Célia Jordão não está propondo aqui, de modo algum, que os municípios da região da Costa Verde, já instituídos pela lei complementar como região em 2002, passem para a região metropolitana. Não é isso, viu, deputada Românica Francisco? O que a deputada Célia Jordão propõe, aí sim, é um acréscimo no artigo 12 dessa lei, que é a lei lá de 97, mas alterada em 2 e alterada em 9, e também alterada pela nossa, Luiz Paulo, pela 184 de 2018, que a deputada Célia Jordão propõe acrescentar parágrafos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, ao artigo 12, deputado Carlos Mim, que é aí que são parágrafos específicos sobre a gestão de áreas de proteção ambiental nessa região. É disso que se trata. Ela não está alterando o município de uma região para outra. A região da Costa Verde segue esses três municípios, Angra, Paraty e Mangaratiba. As alterações propostas pela deputada Célia Jordão dizem respeito à gestão de áreas de proteção ambiental nesta região, notadamente, área de proteção ambiental de Tamoios, quando o projeto aqui apresentado propõe que seja municipalizada. Além disso, a deputada Célia Jordão propõe que cada município da Costa Verde fique autorizado a rever o seu plano, o seu zoneamento do plano de manejo, flexibilizando ou restringindo, enfim. Então, assim, por isso, por essas questões de gestão das áreas de proteção ambiental, inclusive a criação que ela propõe também de uma área de proteção ambiental marinha na Baía da Ilha Grande, enfim. Então, por essas razões, eu recebi várias manifestações de movimentos ambientalistas da região, pedindo maior aprofundamento sobre esse processo de municipalização, uma área de proteção ambiental importante, a de Tamoios, entre outras coisas, a mudança no plano de manejo do deputado Carlos Bim, que pode acabar suscitando em algum desses municípios algum tipo de flexibilização indesejável, não é isso que propõe a deputada Sérgio Jordão, mas isso pode acontecer. Então, por essas razões, eu queria pedir vista e, além disso, acho que seria muito oportuno que a gente pudesse ter, aí não depende da CCJ, mas, assim, aproveito para declinar esse entendimento, que a gente pudesse ter, antes da votação em plenário, uma audiência pública robusta, porque me parece importante discutir melhor a questão da gestão das áreas de proteção ambiental, tanto as já existentes quanto essas novas que o projeto da deputada Sérgio propõe, nessa região que é, sem dúvida alguma, um patrimônio ambiental do Rio de Janeiro e do Brasil. Por isso, por essa razão, fiz o pedido de vista, mas lembra que, insisto, não se trata de tirar municípios de uma região e botar em outra. Não é disso que o projeto da Sérgio trata, ela está acrescentando parágrafos ao artigo que disciplina os municípios que estão na região da Costa Verde, que hoje são apenas três, para tratar de questões relacionadas à gestão de patrimônio ambiental, de área de preservação ambiental, nessa região. Por isso, pedido de vista, encerro aqui a discussão. Presidente, se eu me permite... deputada Mônica, para discutir. É bem rápido, eu não vou nem discutir, porque eu fui muito contemplada, não vou ser redundante aqui, as falas, desde o deputado Luz Paulo até agora, a intervenção do deputado Valdeck, vão muito ao encontro do que a gente discutiu com a nossa assessoria aqui da CCJ. mas eu queria só sugerir, achei que o deputado, queria muito também ter ouvido o deputado Carlos Blink, ouvir aqui, uma baixa indiligência ao INEA e reiterar aí o pedido de audiência pública. Acho que esse tema é um tema que merece um aprofundamento no debate, precisa, tem questões sensíveis aqui já mencionadas, eu não vou repetir, e eu acho que precisa de um debate mais aprofundado, com mais elementos, com entendimento mais ampliado, com setores que dominam o tema, que possam nos orientar e nortear, inclusive para a nossa direção emprenada. Então, eu quero reiterar aqui o pedido de audiência pública e também sugerir baixa indiligência ao INEA. Obrigado, deputada Mônica. mais algum membro da CCJ que quer se manifestar? Não havendo, passo a palavra para a autora, deputada Sérgio Jordão. Muito obrigada, deputado Márcio Pacheco. E gostaria, antes de mais nada, agradecer a contribuição de cada deputado e deputada que aqui se manifestou em relação ao projeto de lei. Sem sombra de dúvidas, é um projeto de lei importantíssimo, que haja um debate para maior clareza de cada um dos deputados e deputadas que irão, na sua avaliação, votar o projeto de lei. Aqui, nos esclarecimentos colocados pelo deputado Valdeck, sem sombra de dúvidas, o objetivo do projeto não é inserir a região da Costa Verde com seus três municípios na metropolitana, o objetivo do projeto. Eu agradeço, inclusive, a vossa emenda modificativa, que todas as emendas, elas vêm na intenção de melhorar, inclusive, o projeto de lei, mas eu gostaria aqui de fazer algumas rápidas considerações, em função, inclusive, da votação que foi aqui colocada em consideração à minha presença. A APA de Itamoios, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável sob a gestão do Estado, criada pelo Decreto Estadual 9452-86, com o objetivo do ordenamento dos usos e ocupação do solo, com vistas a disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. E eu aqui, não é, me somo à preocupação do deputado Carlos Mink, que sempre foi um grande defensor do meio ambiente. E aqui, nas minhas considerações, vou fazer, inclusive, o uso, menção, inclusive, de um projeto de lei importante do deputado. A harmonização dos planos diretores dos municípios da Costa Verde. Esses planos diretores dos municípios da Costa Verde, que são apenas três municípios, de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, eles direcionam e orientam o turismo da região. Porém, muitas das vezes, sua aplicação é prejudicada devido a conflitos com os planos de manejo de algumas unidades de conservação que não estão sob a gestão municipal. O decreto 9452, no seu artigo terceiro, ele dispõe sobre o zoneamento e sua delimitação, bem como as instruções para o uso e a preservação dos recursos contidos na APA de Tamoios, que serão estabelecidos na forma do artigo 15 da Lei Federal 6766, de 79. A própria criação direciona a Lei Federal de parcelamento do solo urbano e, consequentemente, a Constituição Federal lá no seu artigo 30, que define que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. A regulamentação da APA de Tamoios somente foi publicada no ano de 94, oito anos depois de sua criação, da criação da Constituição Federal, já criando um conflito com o plano diretor do município que foi criado em 91 e, desde então, sempre foi conflituoso esse zoneamento da APA com o plano diretor do município. Todo o limite da APA de Tamoios se encontra inserido exclusivamente no território do município de Angra dos Reis e foi importante aqui a colocação do deputado Carlos Mink, quando ele diz que a gestão é do Estado, quando ultrapassa os limites do território do município. Nesse caso específico, a APA de Tamoios está inserida exclusivamente dentro do território do município de Angra dos Reis, diferente de outras unidades de conservação estaduais que sobrepõem mais de um município, a exemplo do Parque Cunhambebe, e que, portanto, justificam a gestão do Estado. Mais de 23 mil hectares de área, quase 30% do território municipal sendo administrada pelo Estado. O Estado, ao longo de décadas, ele vem se mantendo ausente na preservação dessa APA de Tamoios, não impediu o crescimento desordenado e o avanço sobre as áreas protegidas da APA. Então, a gestão do Estado é precária, não só administrativamente, através do INEA, por deficiência de funcionários, equipamentos e insumos. Então, na prática, o município, ela já absorve a ausência do Estado, sobretudo, no licenciamento e fiscalização ambiental. O município, ele acaba também pela ausência do Estado na sua fiscalização, deputado Mink, sendo penalizado através da redução do ICMS verde. Nos últimos anos, o próprio Estado reduziu a avaliação da gestão da APA de Tamoios, o que representou queda no critério do ICMS verde ao município, uma perda de aproximadamente 600 mil reais por ano que poderiam ser usados para as ações de proteção ambiental. A Prefeitura de Angra, ela possui um órgão ambiental que é uma autarquia com a gestão administrativa descentralizada, com a estrutura e equipe técnica com formação capacitada, pronta para absorver a gestão da APA de Tamoios. Com isso, o Estado seria desonerado dessa obrigação. A municipalização permitirá ao Estado deslocar a sua atenção em outras áreas protegidas. Só em Angra, o Estado tem outras quatro unidades de conservação e que tanto precisam da maior presença do mesmo. O Estado poderá atuar de forma supletiva nas ações da APA de Tamoios. Com relação à Lei Complementar 140, o reconhecimento que os municípios são competentes para o licenciamento de atividade de impacto local. E os municípios também possuem responsabilidades previstas em lei entre os entes federados. Portanto, não há que se falar em redução ou flexibilização de proteção ao repassar a gestão administrativa a outro ente federado. Também se estabelece aqui um comando único, reduzindo conflitos que muito atrapalham o desenvolvimento da cidade de Angra dos Reis. A autonomia municipal permite enfrentamento aos problemas locais, podem atuar de forma mais ágil, sobretudo na fiscalização de ilícitos. essa descentralização da gestão ambiental, ela surge no contexto nacional, através de lutas populares que reivindicam uma maior autonomia da esfera local, possibilitando uma maior participação e controle social. Reconhecimento da maior eficiência municipal nas ações locais em relação a outro ente federado. Eram essas das minhas breves considerações, deputado, mas eu fico muito feliz e agradeço profundamente as considerações que foram aqui colocadas e dizer que a municipalização é importante para a cidade de Angra dos Reis. Nós temos vivenciado pela ausência do poder fiscalizatório do Estado justamente o contrário daquilo que a gente quer, que é a preservação do meio ambiente, porque cuidar da nossa cidade de Angra dos Reis, em especial da APA de Tamoios, que gera conflitos legais com a legislação, entre a legislação local e a estadual, acaba que a preservação que tanto nós desejamos, o resultado é justamente o contrário. Então, eu agradeço as ponderações do deputado Luiz Paulo, do deputado Valdeck, do deputado Carlos Mink, que tem essa importante lei do ICMS Verde, mas ponderar deputado Carlos que nós estamos sendo penalizados pela baixa avaliação justamente pela ausência do Estado e nada nós podemos fazer se nós não tivermos em nossas mãos no município a gestão na sua integralidade. Então, muito obrigada pela oportunidade da fala, deputado Márcio Pacheco. Obrigado, deputada Célia. Mais alguém? Então, encerrada a discussão. Deputada Mônica, entendo o encaminhamento de V. Exª sobre a diligência ao INEA. Até concordaria, mas como foi feito o pedido de vista por três deputados, eu não vou acolher o encaminhamento por hora de V. Exª, dando o pedido de vista ao deputado Luiz Paulo, Valdeck e Mink. Depois do pedido de vista, se o colegiado entender... Eu gostaria de pedir... Vista? Vista... Pedido de vista com... Ok. Então, deputada Mônica, deputado Valdeck, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo... Questão de ordem, presidente. concedido o pedido de vista, após discutiremos a audiência pública e, se necessário for, podemos pedir também após os resultados, os pedidos de vista, um parecer do Rio Metrópole, talvez do INEA, mas isso é um passo seguinte. Deputado Valdeck, deputado Rosemberg. O Valdeck está famoso aqui hoje, O Luiz Paulo, seu presidente de Valdeck, eu de Valdeck. São quatro deputados que pediram vista. Igual vai ser o tempo, presidente. São três dias, são seis? Não, nós vamos aguardar... Vai contar todos? Esse é um tema, como disse o deputado Valdeck, o deputado Luiz Paulo, não é um tema simples, deputada Célia, vamos acompanhar de perto, mas não... Porque senão ficaria um prazo muito longo. Senhor presidente, olha só, pedir de vista é conjunto. Um prazo regimental fala sobre pedido de vista. Não importa se é um, dois, três, quatro, um, seis. A vista é conjunta. Pela complexidade, para dar tempo de a gente conversar com a deputada Célia, ela entender as modificações, as modificações, não, as motivações de cada um, eu acho que a gente podia trazer para a pauta sem ser no dessa segunda-feira, próxima, se os outros que estão pedindo vista concordarem. Eu acho que é um tempo mais do que suficiente. É um tema que pelo menos duas sessões da CCJ. duas sessões. Em vez de uma sessão, duas sessões. Eu concordo com essa ideia. Ok? Pedido de vista. Número 2 da pauta. Projeto de lei 3712, de 2021. Autoria da deputada Célia Jordão, parecer pela constitucionalidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, em discussão, deputado Valdeck. Na verdade, eu quero só, por enquanto, fazer uma questão de ordem. Deputado da Célia Jordão não vai achar que é implicância minha, não, hein? Mas, é que são dois seguidos. É que tem um projeto de lei de minha autoria, que já veio a pauta em primeira discussão, inclusive, está guardando o retorno em segunda, que é o 1670, de 2016, que é que institui o programa Primeira Infância Melhor. Eu acho que são temas muito correlatos, muito de idêntico teor. Queria só propor, deputado Marcio, que me tirasse de pauta esse aqui para examinar melhor. Se, de fato, for um caso de prejudicabilidade, eu vou conversar com o deputado da Célia Jordão e talvez até eu peça para arquivar o meu... Muito bom, Valdeck. Meus parabéns. Então, eu vou fazer um pedido... Eu vou fazer um pedido à Vossa Excelência. Como presidente, eu vou fazer em deferência aqui da deputada Célia. Vou lhe pedir que peça a vista por uma sessão. Se constatada a prejudicabilidade, voltará o dela já com o seu... Já que a Vossa Excelência fez esse pedido. E aí, ambos... Deputada Célia concede a coautoria. Mas uma semana. Semana que vem volta a pauta, ok? Presidente... Deputada Mônica. Presidente, uma questão de ordem... Também gostaria de pedir vista à conjunta, deputada Célia, hoje está... Não é implicância também, não. Muito pelo contrário. Então, volta semana que vem. Na pauta. Eu queria dizer que eu não estou pedindo vista. Mas esse tema é muito importante. Deputada Mônica Francisco, que é uma defensora da família, e a gente vê ela sempre se colocando em prol das mulheres, das crianças. É importantíssima deputada. Fico feliz com a sua avaliação mais profunda. Então, concedido o pedido de vista. Deputado Valdeck, apenas para analisar a outra matéria, e deputada Mônica, o pedido de vista volta semana que vem à pauta, aqui da CCJ. Item 3 da pauta. Projeto de lei 3.715, 2021, autoria do deputado Rodrigo Bacelar. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão... Questão de ordem, deputado Valdeck. Está em vigor a lei 9.178, de 12 de janeiro de 2021, que é autorido o Poder Executivo a ceder aos hospitais estaduais e municipais do Estado equipamentos desativados das unidades de tratamento e intercípio de saúde serem utilizados para os hospitais de campanha. Então, eu recomendaria que a gente pudesse examinar um pouco melhor, porque a lei está em vigor. De quem está a lei, Bodeck? Oi? De quem está a lei? Ah, eu não sei, não tem aqui a autoria, eu tenho o número e a capa de extensão. Eu me lembro. Bodeck, eu retirei de pauta, aliás, o projeto retirado é meu pedido. Nós fizemos uma análise com a assessoria, entendemos aqui que não há conflito. Eu quero encaminhar, mas eu vou encaminhar o voto pela constitucionalidade para avançar o projeto. se no mérito for... Porque eu já tinha pedido para retirar e voltou, está voltando para a pauta. Então, eu quero encaminhar, quero manter o voto pela constitucionalidade porque está voltando de uma retirada de pauta. Se você tiver um voto divergente, não há problema nenhum. Mas eu vou... Não, eu não tenho voto divergente, eu não aperto vista. O pedido de vista do deputado Valdeia é concedido. Quarto da pauta, projeto de lei 3719-2021, autoria do deputado Coronel Salema, aparecer pela juridicidade. em discussão, em votação, aprovado. Presidente... Deputada Mônica. Eu fiquei com uma questão nesse projeto. Desculpe se eu falo bastante rápido. Eu até achei que o deputado Mink fosse fazer alguma ressalva. Não sei se ele tem alguma questão em relação a esse projeto. Porque a questão que a gente discutiu com a assessoria foi exatamente a possibilidade de uma emenda que suprimisse o artigo 2º, por conta da retirada da obrigatoriedade do canil ou da atil possuir um veterinário. Para nós, isso é uma questão. Não sei... mas eu queria sugerir à vossa excelência que este, especificamente, pode ser tratado como mérito em plenário. Vossa excelência, não poderia ajudar a corrigir em plenário? porque o tema... Eu queria sugerir, avançamos pela juridicidade e em plenário acolhemos as correções e as propostas de mérito e não na forma. Pode ser? Ok. Pode, claro. Então tá. Então, em discussão e votação pela juridicidade, o item 4, aprovado, acolhendo aqui a deputada Mônica, fará em plenário as críticas e correções possíveis. Cinco da pauta. Projeto de lei 4450, 2021, autoria do deputado Dionísio Lins, o parecer pela constitucionalidade. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Valdeck. Sr. Presidente, eu queria verificar se vossa excelência me conceder vista a esse projeto, porque o deputado Dionísio Lins quer ampliar o número de clínicas médicas e psicológicas para credenciamento junto ao DETRAN. E eu confesso que eu fui renovar a minha carteira de habilitação agora no mês de junho, salvo erro de memória, e depois de DETRAN fui encaminhado a uma clínica dessa no Largo do Machado. Você não escolhe, não, você é encaminhado. E cheguei lá, você tem que pagar algo como R$ 100, mas tem que pagar em dinheiro, em espécie. Tem que pagar em espécie. como é que o Estado delega alguém pagar em espécie? Tudo que é pago em espécie gera a caixa 2. Está funcionando assim, está funcionando assim. Qualquer um que for renovar a carteira vai ver que se paga em espécie. Se chegar a cheque, cartão, não tem. Estou falando que eu vivi isso agora. Então, eu queria ver se na oportunidade, já que ampliar os credenciados, pode ser até uma reta intenção para aumentar a concorrência, para ter mais disponibilidade, que a gente também pudesse, em lei, acabar com isso. Porque não justifica que um delegatário do Estado, o delegatário do Estado, que é um delegatário, só aceite pagamento em dinheiro vivo. Deputado Luiz Paulo, não tem o menor cabimento uma coisa. O excelente tem toda a razão. E pode apresentar emenda, tem o compromisso da CCJ que nós vamos aprovar a emenda. Não há nenhuma discussão sobre essa ação. Isso é um absurdo. Isso. Vamos aprovar mesmo isso. Isso é um absurdo. Enfim, o modo de pagamento com todo o respeito, eu não estou fazendo propaganda, não, mas, gente, hoje se paga pelo telefone, em Pix. Faz um Pix. É um absurdo impor à sociedade que já precisa se deslocar para fazer um serviço como esse, deputado Luiz Paulo, porque a pessoa leva em dinheiro, em efetivo, é um absurdo. Então, o deputado Luiz Paulo tem que estar coberto de razão. Então, o deputado concedido de pedido de vista do Luiz Paulo certamente já apresentará essa correção e será acolhida pela CCJ, creio eu, por unanimidade. com certeza. Estão avançando, vice-deputado Luiz Paulo. Então, já que o Luiz Paulo pediu isso, eu não vou nem pedir, só estou sugerindo ao Luiz Paulo que, ao reexaminar a matéria, tente compará-la com o projeto de lei 518-2019, do Renato Saca, que, a meu ver, trata de tema de idêntico teor. Ok. Sexto da pauta. Relator, deputado vice-presidente Marcos Miller. Projeto de lei 830-2015, doutorio deputado André Ciliano, pareceria pela Constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Sete. Senhor presidente, declaração de voto. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. É só para registrar, senhor presidente, que eu, com a deputada Lucinha, apresentamos o projeto de lei 3952-21, que criamos o programa, o programa Meu Combustível da Desconto. Lembra dele? Eu lembro. E você acumulava pontos, no sentido de você, depois, ter abatimento do pagamento do IPVA. Quando discutimos, fizemos a teilação do seu talão vale um milhão e o Eucaló do seu prêmio. E o Poder Executivo, quando foi a ascensão, vetou para variar por vício de iniciativa. Agora, temos um novo programa que cria o Crédito Cidadão, que estimula o resgate de pontos e valores oriundos dos programas públicos e privados de ressarcimento. Que a intenção, com outro nome, com outra roupa, é exatamente a mesma. Então, estou pedindo para discutir a matéria, estou votando pela constitucionalidade e só fazendo essa lembrança. Só isso. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, aprovado, parecer pela constitucionalidade do item 6. 7 da pauta. Projeto de lei 1451, de 2016, autoria do deputado André Ciliano, pareceria pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 8. Projeto de lei 3993. Só registrando também, também o 7, no mesmo princípio que o meu foi vetado, estou votando, acompanhando a vossa excelência, mas guarda também isenção de taxa. Acompanhando o deputado Marcos Miller. Acompanhando o deputado Marcos Miller, mas, eu só estou registrando, o meu foi vetado. Só registrando, o vício é o mesmo, só registrando, mas eu estou votando pela constitucionalidade. A presidência não tem visto, não, o outro de volta. Não, não tem, não. Oitavo da volta, projeto de lei 3993, 2021, deputados Valdeque, Carneiro e Carlos Mink, pareceria pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 9. Projeto de lei 4153, 2021, autoria do deputado Samuel Malafaia, pareceria pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relatou o deputado Carlos Mink, item 10 da pauta, projeto de lei 2875, 2020, autoria do deputado Rosenberg Reis. O parecer é pela constitucionalidade, deputado Rosenberg, eu quero pedir vistas. O 10 da pauta, 2875. Na verdade, eu não vou nem pedir isso, eu vou propor aqui uma emenda. Esse é um projeto, pô. não, eu vou propor uma emenda, deputado Rosenberg, retirar o prazo de 15 dias para o Poder Executivo regulamentar. Opa, eu acato, foi uma falha, não pode dar prazo. Eu acato isso no relatório, com emenda. Deputado Carlos Mink, qualquer um de nós mortais não pode dar prazo para o Executivo. Deputado Rosenberg Reis, pode, o Executivo cumpre. sem prejuízo. Então, constitucionalidade com emenda, deputado Carlos Mink. Exatamente. Então, em discussão, em votação, parecer pela constitucionalidade com emenda, aprovado, retirando, retirando, um artigo, quinto, para retirar o prazo de 15 dias do Poder Executivo regulamentar. Aprovado. 11. Projeto de lei 3828, de 2021, autoria do deputado Max Lemos, parecer pela constitucionalidade. é, presidente, uma questão aqui prévia. Deputado Mink. Isso aqui virou lei, já é lei. Essa lei, inclusive, o deputado, delegado, Carlos Augusto e eu, ele apresentou, eu apresentei, a gente juntou, a lei foi aprovada, foi sancionada e teve várias matérias, inclusive na TV Globo, sobre essa questão de tatuagens de animais. Então, isso não só foi aprovado, sancionado e divulgado em rede nacional. Portanto, está prejudicado. Mink, deixa eu só tentar, vou fazer igual o presidente André Siliano, deixa eu tentar colaborar aqui. A lei, esse projeto de lei do Max, está tratando da lei 3467, que especifica as questões de sanção. A lei que você se refere é a 3900-2002, ela fala sobre maus tratos de um modo geral. Não, 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 é só sobre tatuagem. Ela é do ano passado. Ela é... É a 9247. A lei diz o seguinte, proíbe tatuagem em curso de animais, só isso. É deste ano, a lei é deste ano, de 2017. É deste ano. A 9247 está alterando a 3900-2002. A tua lei, Mink, não, tem, é assim, a lei do deputado Carlos Mink, 9247-2021, alterou a lei 3900-2002, alterou a 3900-2002. Ela não alterou a 3467, Mink. 3467 é outra lei. Hã? O objeto dessa lei minha com o Carlos Augusto é um só, proibir tatuagem em animais. Ok. Você não pode fazer uma outra lei. É difícil. Mas já existe a lei, Mink. A lei está em vigor. A 3467 está em vigor. é outra lei. São duas leis... Deputado Márcio Pacheco, se me permitirem, que na verdade, qual é a questão? Mesmo que haja outra lei, o fato concreto é o seguinte, o projeto do deputado Márcio Pacheco, que está examinando, propõe que seja instituída a proibição de tatuagens de animais como os estéticos, o que já está assegurado em lei estadual, que é essa lei que o Mink mencionou, a lei 247, que institui um novo inciso ao parágrafo do artigo 5, que é o inciso 35, para listar entre as proibições e os maus-tratos a realização de tatuagens e implantação de bíceps. Vamos lá, Valdeco. Proibição está elencada na lei do Mink, 9247, 2021. O que diz a 3467 é a pena aplicada e não a proibição. Deputado Márcio, eu concordo, então, mas nesse caso, a gente precisaria alterar a emenda do projeto. Ok, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós estamos falando do mesmo, os temas se aproximam. A lei do deputado Mink e do deputado Carlos Augusto, que alterou a 3 de 900 em 2002, ela está falando sobre proibição de tatuagem e bíceps. A outra é o código. A lei... A outra é o código. A outra é o código, é a pena. E o que pretende o deputado Marques? No parágrafo 2º, incorrer na mesma pena aquele que realiza tatuagem e colocar o bíceps. Não. Deixa eu pedir vista para ver melhor. Pede vista, Mink. Eu peço vista. Pedir de vista, mas só para dizer que é parecido denorex. Parece, mas não é. O deputado Carlos Mink, é que na sua lei com o Carlos Augusto, você devia ter alterado as duas leis. Exatamente. O código e a lei da proibição. É isso. Pronto. O deputado... Eu entendi, eu acho o Márcio que tem razão. O deputado Lusco matou. A emenda nos induz a erro. É, mas é isso. O projeto do Marques não é para proibir a proibição. A proibição já está em vigor. A proibição já está em vigor. Ele inclui uma pena. Porque os projetos se aproximam. É que na emenda ele devia ser introduz a pena X consoante a proibição da lei tal. Aí acabou. Mink, você é o relator. Vossa Excelência... Eu vou fazer isso. Retira de pauta a pedido do relator. Não é pedido de vista. Você retira de pauta. Ah, é. Já era aí o relator. Você relator, refaz, adergo e volta. Estou criticado a mim mesmo. Isso é que é autocrítico. Mink, já que hoje a gente ilugiu tantos assessores, você puxa a orelha. Uma autoreflexão agora, Mink. Então, retirar de pauta a pedido do relator. Tá bom. Melhor assim. 12 da pauta, deputado Chico Machado, relator. Projeto de lei 202 de 2019. Autoria, deputado delegado Carlos Augusto. O parecer é pela constitucionalidade. Mais um projeto mais um projeto inconstitucional. Já era despesa para o Executivo. Eu acho que a gente está vivendo em outra CCJ agora. Está de ordem, presidente. Deputado Valdeck. Desculpe, mas assim, como a gente estuda a pauta como os demais deputados e deputadas aqui, a gente é obrigado a se manifestar. Está em vigor no Rio de Janeiro a Lei 6535 de 2013, que obriga o fornecimento de microfones e aplicadores a todas as escolas no âmbito do Estado. Então, assim, essa matéria está disciplinada por lei. A não ser que o deputado Carlos Augusto quisesse introduzir algum aspecto diferente, entendeu? Vou pedir vistas. Eu vou pedir vistas. Eu vou pedir vistas. O Chico Machado não se encontra presente. Eu vou pedir vistas. Eu vou reanalisar e trago a relatoria. 13 da pauta. Projeto de lei 1240-2019, autoria do deputado Rosenberg Reis aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 14. Questão de ordem, presidente. Deputado Rosenberg. Eu vou ter que ir na presidência. Eu queria pedir vistas no 30, por favor. Em qual? No 30. 30 da pauta, concedido de vistas, deputado Rosenberg Reis. Também pode respirar, eu não consigo voltar. Ok. Obrigado, presidente. Pedido de vistas, concedido. 30. 14 da pauta. Projeto de lei 1452-2019, autoria do deputado Valdeci da Saúde aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Luiz Paulo, 15 da pauta. Projeto de lei 3831-2018, autoria do deputado Márcia Giovanni, parecer, é pela juridicidade. eu vou pedir vistas nesse projeto. Tem uma emenda a propor. 15, é o 16 da pauta. Projeto de lei 603-2019, autoria do deputado Alexandre Freitas. Pedido de vistas. Vou pedir de vistas 16. 17 da pauta. Projeto de lei 3992-2021, autoria do deputado da Renata Souza. O parecer é pela constitucionalidade. Eu vou na mesma linha, deputado Valdeck, hoje já... Eu já enfrentei esse pedido. Sugeriu a prejudicabilidade do projeto... É, e a gente está alterando a lei. ...768 de 2020. Aqui o fundamento. Não concordo, uma vez que a lei trata de autorização do Poder Executivo em conceder bolsa auxílio no valor mínimo de uma cesta básica para as famílias responsáveis estudantes da rede pública. O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a transferir recursos aos municípios. Aquele outro é conceder bolsa auxílio de uma cesta básica para as famílias. Isso aqui está tratando de transferir para os municípios e não para as famílias. Então, eu achei que são dois temas distintos. ... municípios que incluem a política da município. Então, vou manter... Eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo. O deputado Valdeck conhece bem a pauta. Vou acompanhar. Deixa no mérito e a gente avalia. Ok? Não vou... É porque aquilo... A minha sugestão seria alterar a lei anterior, mas eu vou acompanhar o seu voto. acompanhar o deputado Luiz Paulo. Aparecer pela constitucionalidade em discussão e em votação. Aprovado. Relator, deputado Rodrigo Amorim, 18 da pauta. Projeto de lei 3615-2021, autoria do deputado Alexandre Kvamploch. Aparecer pela constitucionalidade em discussão... Em discussão? Senhor presidente. Em discussão, deputado Valdeck e depois deputado Luiz Paulo. Foi Valdeck ou Mink? Luiz Paulo pediu primeiro. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, quem está aqui olhando e assistindo a CCJ, poderia dizer assim, projeto inconstitucional. Está se criando uma delegacia especializada, isso gera custos de instalação e custo de pessoal. E por que que estamos votando pela constitucionalidade? Porque houve um antecedente quando o Sérgio Cabral era deputado, que propôs e foi criada uma lei para a criação da delegacia, se não me engano, de assistência mulher, DEAN. E, a partir daí, outras. Outras. O Atila Nunes criou por lei a decrade. Exatamente. Todas começaram a acontecer. Todas geram despesas, mas tem esse antecedente. Por isso, eu só estou explicando porque estamos votando pela constitucionalidade. Agora, é necessário verificar, porque, no meu entendimento, essa delegacia das pessoas desaparecidas, ela já existe rotineiramente, e é uma especializada. Então, na verdade, é só dar o tônus de legalidade aquilo que, em tese, já existe. Se está funcionando bem ou não está, é outros 550. eu consigo me lembrar, eu sou também, do desaparecimento daqueles meninos de Belfor Roxo, que apareceu uma especializada. Aqui, na internet, está dando até o endereço. Devegacia Descoberta de Paradeiros, Avenida Dom Helder Câmara, 2066, lá no Jacarezinho. Mas, é só o registro dessa questão. Eu estou acompanhando o relator. Deputado Márcio Pacheco, estou inscrito. Não, eu estou inscrito, embora o Luiz Paulo já tenha a sua intervenção abreviada, que eu vou dizer aqui. Na verdade, o projeto do deputado Alexandre Quiloploch é um tema muito importante, o deputado, inclusive, está focado nessa temática que é, de fato, muito sensível, mas ele propõe a criação de uma delegacia que já está criada desde 2014, pelo decreto 44.940, de 3 de setembro de 2014, que criou a delegacia de descoberta de Paradeiros, a BDPA, que ele, portanto, propõe agora. Então, já há sete anos essa delegacia foi criada por decreto. O que, na verdade, o projeto faz, Márcio, é uma convalidação do decreto. Então, o projeto de lei não cria delegacia, entendeu, deputada Mônica? Na verdade, o projeto de lei convalida o decreto de 2014, que criou a delegacia, que está funcionando, como já disse o Luiz Paulo, e até o logrador que ele citou, onde ela funciona. Então, assim, eu fiquei pensando até, Márcio, quanto do decreto de calamidade pública, a calamidade pública decorrente da Covid, foi instituída primeiro por decreto e depois nós, por lei, convalidamos o decreto. É o que está acontecendo aqui, né? Porque, de novo, a emenda leva a crer que está sendo criada, não está sendo proposta a criação de uma delegacia por essa lei, mas não é fato. A delegacia já existe, criada por um outro instrumento, que é o decreto, há sete anos, e o projeto, é um tema importante, meritório, mas o projeto nada mais faz, nem por isso ele é menor, mas do que convalidar o decreto que já está em vigor há sete anos. O ideal, o ideal, Valdeque, seguindo a linha da tua argumentação, seria um projeto parecer pela constitucionalidade com emendas, citando o decreto já criado, enfim, revogando, talvez, o decreto, como disse o deputado Luiz Paulo Akin, e, por exemplo, ontem votamos o projeto do deputado Eurico, na linha do que foi aprovado à época com o deputado Sérgio, ainda o deputado Sérgio Cabral, autorizando o Poder Executivo a criar a delegacia, e aqui é determinativo. Na mesma linha, a minha proposta seria o voto pela constitucionalidade com emendas, e dar a fazer uma correção ao projeto. mas o relator não se encontra, então eu vou retirar de pauta e vou sugerir que ele volte à pauta semana que vem com essas correções. Retirar de pauta. 20 da pauta, é 20? 19. 19, perdão. Projeto de lei 3.913 de 2021, autoria do deputado Alexandre Kinnoploch, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 20. Deputado Rosenberg Reis, relator, projeto de lei 3013-2017, autoria do deputado Paulo Ramos e Luiz Paulo, o parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 21. Projeto de lei 362-2019, autoria do deputado Brazão, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 22. Projeto de lei 3164-2020, autoria do deputado Brazão, o parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 23. Projeto de lei 4164-2021, autoria do deputado Samuel Malafaia. Márcio Pacheco, você pulou o 22? Não. Não, você leu o Brazão, o 21, 362-2019, constitucionalidade. Eu li o 22 também. O que? O 22, então não... Eu não ouvi, porque eu acho que ele está prejudicado pelo projeto de lei 1543-12, que dispõe sobre atendimento, primeiro socorro, transporte de vítima por parte dos entes públicos e das outras providências, que recebeu o parecer aqui pela inconstitucionalidade. Então, eu sugiro que... Olha quem está aí. Eu sou o retiro de pauta. Você, excelente, você quer pedir vista ou eu... Eu peço vista, eu peço vista. Saudar aqui o nosso querido presidente André Celiano, que honra, primeira reunião da CCJ aqui na sala, tê-lo conosco. O presidente democrático André Celiano. ao nosso presidente André Celiano. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Mônica, boa tarde a mim, que deputado Luiz. Boa tarde, André. Vou passar aí para a TV daqui a pouco, valeu, Valdeque. Não, só para saudá-los, lembrar da última reunião, foi emocionante, lá no nosso Tiradentes. E hoje eu fiz uma reunião lá muito bacana. O Luiz participou, muito, muito representativo. Bacana, acho que encaminhou bem lá a questão do Palácio Capanema. Mas é isso, saudar vocês aqui, nossa Célia, que vem fazendo um trabalho muito bacana lá na comissão. e a gente precisa, Célia quer transformar a comissão dela em comissão permanente, deputado Luiz. Deputado Valdeque é coautor junto comigo. É, até o final do mês a gente vota. A gente transforma. Vamos transformar. O único problema do projeto da deputada Célia é a coautoria. Ah, é? Autoria. Vamos ter que emendar, né, Luiz? Olha aí, Valdeque. Vamos ter que emendar. Não, mas até o final desse mês a gente transforma e sem aumento de despesas vamos criar a comissão, tá bom? Muito obrigada, presidente. Com apoio do plenário, né? A gente não pode, né, Luiz? Eu vou fazer uma emenda de redação. É. Eu falei, deputado Luiz é o nosso querido. Eu estou provocando deputado Valdeque. Então, Luiz, como foi? André, já que você mencionou, faz um resumozinho rápido como foi essa reunião sobre o Capanema. Então, tinha representante dos institutos lá de engenharia, arquitetura, né? Bacana demais, Valdeque. Seguramente, umas 35 pessoas. O Ricardo Cravalbim, o Leonel Cás, tinha... Movimento Ocupa. Dona Dora, Juízo pela Democracia. Foi uma coisa muito bacana, muito, muito bacana, muito representativa. Primeiro, os sinais que vêm do governo federal é que eles vão retirar o prédio. Segundo, ontem, o entendimento do nosso amigo secretário Nicola. Ele falou com umas pessoas, o governo federal, e parece que esse será o encaminhamento. Mantivemos a nossa proposta de, se for preciso, uma sessão onerosa que a Assembleia está à disposição, para resolver, juntamente com o governador. Fizemos, Valdeque, porque não é só o Capanema. Tem o prédio da Central do Brasil, tem o anexo da Biblioteca Nacional, tem outros prédios que guardam hoje acervos que são também simbólicos, como, por exemplo, a própria Central do Brasil. Então, tiramos uma comissão pela Assembleia, deputado Eliomar, pela Comissão de Cultura, com a Secretaria de Estado, através da secretária Daniele, e, no mínimo, três representantes. Nós saímos e deixamos eles definirem os representantes para que a gente pudesse fazer o acompanhamento, e, mais que isso, também discutir os outros prédios. Entendeu, Valdeque? Amanhã, o governador vai estar com o ministro Paulo Guedes, e a gente espera ter um anúncio da retirada. Se não, uma sessão, uma doação, uma sessão onerosa, a gente vai buscar a solução para o Palácio Capanema. Parabéns. Muito bom. Parabéns. O governador participou da reunião, né? Sim, sim. Chegou bem cedo. Fundamental, André. Eu acho que, presidente, essa dinâmica da Alerj sobre a sua batuta tem sido muito importante. A gente sabe que o senhor é um amante da cultura, né? Mas é mais do que isso. Acho que, nesse momento tão duro que a gente passa no país, né? É um momento obscuro, é um momento difícil. Ouvir esse retorno, esse feedback da reunião, e principalmente da movimentação de vossa excelência, da Assembleia Legislativa, nesse diálogo com o governo, nesse momento, acho que é um alento, não só para quem ama a cultura, mas para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para os servidores e servidoras. Realmente foi um momento de muita comoção, assim, né? O anúncio da possibilidade da perda desse espaço, do que ele tem de lugar de memória, do que ele representa no Rio de Janeiro, né? Para além de ser um marco arquitetônico, um lugar importante, né? De encontros, de ações, né? Enfim, a gente já teve, lembra, lembrando aqui, a ocupação do Capanema pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Eu acho que é um movimento que essa casa faz nesse período extremamente histórico, assim, é muito importante essa movimentação, essa incidência da casa sendo aí protagonizada por vossa excelência nesse diálogo com o governo. Acho que é um momento ímpar, né? que seja bem-sucedida, que seja frutífera essa negociação, que a gente encontre sensibilidade, né? Nos representantes federais para que a gente possa sair com uma notícia muito boa e celebrar aí essa dinâmica de tratativas feitas aí pelo... O deputado... O deputado... O deputado da Mônica, se o senhor me permite. Deputado... Eu acho que a reunião foi muito positiva porque praticamente todos os movimentos sociais da cultura se fizeram representar com pessoas de muito peso. Na nossa área aqui de Engenharia e Arquitetura, teve presente o presidente do IAB, a vice-presidente e o Departamento de Cultura da CERJ, o IFAM, estava presente, figuras que sempre lutaram pela cultura, como Renato Cravalvinho, como o Leonel Caes, e outros movimentos sociais. O secretário de Cultura de Nova Iguaçu... Marcos Monteiro. Marcos Monteiro, com uma posição muito firme sobre essa questão, com muita lucidez. Então, o deputado André Siciliano aglutinou, em tempo record, todos esses movimentos, em uma reunião de uma hora, de 10 às 11, com uma pauta muito objetiva, cada um falando três minutos, sem entrar nas idiosicrasias que temos entre todos nós pelas preferências políticas e ideológicas, e com a presença do governador. E a questão central é que todos, indistintamente, acham que há um movimento para liquidar o processo cultural brasileiro, em especial, afetando praticamente o Estado do Rio de Janeiro pela sua história, que a gente teve, desde o reinado até a República, e que essa luta se iniciava por tirar fora dessa lista o Capanema. E, evidentemente, em seguida, todos os outros prédios tombados ou que tenham um valor arquitetônico ou estratégico significativo. E o próprio governador, resguardado as posições políticas, se colocou à disposição também para ser o mediador desses conflitos. e essa comissão, se for necessária a negociação, é uma comissão que represente a sociedade com três membros, que represente o Executivo, com a Secretaria de Cultura, e o Legislativo, através do deputado Helio Marco Uelho, que é o nosso presidente da Comissão de Cultura. Então, acho que foi uma reunião muito positiva para uma luta longa que nós vamos ter, a luta da resistência, mas sempre com que propósito, porque essa luta só vai acabar quando mudar esse presidente da República. Isso não foi discutido, a opinião é minha. Como disse o deputado Luiz, em nenhum momento discutimos ideologia, governo federal, governo do Estado, foi muito objetivo, não é, Luiz? Buscar a solução, mas não só para o Capanema, mas estava muito bacana. Então, agradecer o carinho de vocês, puxar a orelha de vocês, porque tem muito papel aqui, a gente precisa acabar com esses papéis. Olha só, me dá aqui, por favor. Olha, olha aqui, vamos acabar com isso aqui, urgente. Se o tablet buscar a solução, no Palm Top, nos computadores, tem a pauta eletrônica de todo mundo. para dar Apple, presidente. Sim, presidente, mas olha só, as pautas das comissões ainda não estão. E a gente lê esses projetos nesse telefone, mas vai ter um tablet e aí... Não precisa ser da Apple, não. Não, eu... Vai levar a Apple lá para Caxias? Quando... O Fábio vai ser Duques de Caxias, doutor. Quando tiver um tablet de qualquer marca, eu acho que a gente avança. Quanto menos papel, é melhor. Deixa eu dar uma notícia aqui ao presidente. A assessoria da CCJ, nós avançamos. Mas eu estou olhando para a Aline, não estou reclamando com vocês, não. Deixa eu dizer, primeiro, presidente, a pauta da CCJ já é digital, já conseguiu avançar. A gente só não tem ainda o equipamento aqui, mas se tiver o papel, já... Mas eu tenho que agradecer, presidente. Essa sala hoje e o trabalho da Aline junto com a equipe é primoroso. A CCJ tem trabalhado muito, a excelência sabe dos resultados, que a gente tem trazido nas discussões, na maneira democrática que temos encaminhado e a produção da CCJ é muito grande. Começamos hoje, retomamos hoje. Quero agradecer a vossa excelência que, como presidente da casa, nos dá a possibilidade de trabalhar e muito bem e eu espero que a gente, que todos nós aqui do colegiado estejamos à altura na confiança que a vossa excelência nos deu. então, mais uma vez, agradecer e dizer, fazer um pedido aqui. O deputado Luiz Paulo, a nossa sala da CCJ lá já tem o nome de deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Aí o Valdeck disse, pelo menos uma vez por ano, a gente tinha que fazer uma última reunião lá. Eu propus aqui que a última reunião do ano seja na sala, pelo menos para fazer a... porque nós não estreamos a sala com ele, então temos que fazer a última reunião do ano, fazer lá na sala com ele lá para aquela foto emblemática já com o nome dele. Está certo? Era isso. Ele não gostou não porque ele fica ali, olha, fica olhando. Está presente aqui o melhor da família Reis. Levanta. Por favor. Netinho é sobrinho do Austin e do Rosenberg. É sobrinho? É sobrinho. Filho de quem? Da minha irmã. Ah, da sua irmã. Então, a estirpa é boa porque é filha da irmã. Presidente, a família Reis está ocupando o território todo, até Angra dos Reis. Diz o seguinte, Angra dos Reis já está ocupada por culpa a Mendes, porque é Angra dos Reis e lá tem a festa dos Reis. Exatamente. Ô, Luiz, diz o Austin Reis que o Jordão, que é o prefeito lá, Antônio, Antônio, Ceciliano e Jordão. Fernando Antônio, Ceciliano e Jordão. o lugar dele é em Campo de Jordão, porque lá é dos Reis. Angra dos Reis é dos Reis. Diz o Austin que o lugar dele é em Campo de Jordão. Então, é isso. Mas ele é teu parente, é siciliano, não é? É primo. É primo do meu pai, primeiro. Primo do lado italiano. Márcio, parabéns aí pelo trabalho. Eu vou ficar um pouquinho na abertura lá, mas eu vou ver o Mengão mais tarde, eu vou precisar... 19 horas. É isso aí. Tá bom, presidente. Obrigado. Saudações. Vou torcer por vocês lá. Abraço, André Siciliano, democrático. Abraço, Miki, Mônica, Valdeck. Seguimos até as 13 horas, mais 10 minutos, então. O 22, então, pedido de vista, concedido ao deputado Luiz Paulo. 23. Projeto de lei 4.1. Projeto de lei 4.1. 64.2. 2021, autoria do deputado Samuel Malafaia, aparecer pela constitucionalidade. Presidente. Deputado Valdeck. Não, é... Pra mim, tudo bem, mas, assim, eu achei estranho, porque eu já tinha falado da outra sessão, quando esse prateatro entrou no CCJ, viu, Rosenberg? Tem um projeto que também é do Samuel Malafaia, com a autoria com o Daniel Librelon, que aparentemente trata da mesma coisa. Tem razão, Valdeck. Tem razão. É um projeto que dispõe sobre a criação do programa de vacinação itinerante para a população em situação de rua contra a Covid-19. Eu achei muito parecido. E é do mesmo autor, só que no segundo caso, no segundo projeto, é do Malafaia com o Librelon. Me chamou a atenção isso aqui. O projeto que você menciona, se me permite, Valdeck, é o 4037 de 2021. Eu sugeri, na última reunião, parecia pela anexação. Está certo. É porque, na verdade, o 4037 de 2021, ele foi para autógrafo, foi vetado. Então, na verdade... É. Na verdade, Valdeck, nós tínhamos pedido vista, como consta aí, e a assessoria verificou que não havia mais contradição. Talvez, exatamente, por causa desse veto. Por isso que a gente não... A gente devolveu sem voto. Mas o veto foi mantido? Foi derrubado? Ainda não. Não foi apreciado ainda? Ainda está na análise de vetos. não foi. Uai, mas... Mas, enfim... Bom, para mim, não é um cavalo de batalha, não, mas, assim, se o veto não foi apreciado ainda, aí vai colocar um outro projeto idêntico. Então, eu quero propor... Eu vou retirar de pauta e aguardar a... a análise dos vetos. Olha só. Presidente de Márcio, é pela ordem. Pela ordem. Mink, primeiro, deputado Luiz Paulo. Olha só. Olha só. Uma questão, deputado Valdeck, de coerência. O meu projeto, Seu Combustível e Dá Desconto, foi vetado. Eu vou trabalhar para derrubar o veto. Se eu for conseguir, eu não sei. Geralmente, eu perco todas para o Márcio Pacheco. Nem todas. Mas, está vetado. E a gente acabou de dar constitucionalidade do deputado André Siciliano. E agora... Não, tudo. Tudo bem. Para mim, não é um cavalo de batalha. Não me chamou a atenção que o mesmo autor... Não, eu estou só chamando a atenção. Entendi. Claro, perfeito. Eu acompanho que a CCJ majoritariamente decidiu, mas me chamou a atenção por isso que eu falei. É bom, Retiel. É o mesmo tema. Vou retirar de pauta o veto apreciado. A gente volta com ele para a pauta. 24 da pauta. Constitucionalidade... Eu pedi, Márcio Pacheco, uma questão rapidíssima. Perdão, Mink, você pediu mesmo. Não, eu quero pedir desculpa. Não, era só para vistas, quando houver, do número 38 da pauta. É o 1034 de 2019 do Gustavo Schmidt. Ele pediu para a gente para pedir essa vista para tentar salvar o projeto. Não sei se vai chegar, mas... É o 38 da pauta. Ok, então... Não vai mesmo. Falta cinco minutos. Cinco minutinhos, não vai chegar. Então, 24 da pauta, mais... Constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda, juridicidade com emenda, projeto de lei 2935, 2020, autoria do deputado Rosane Félix, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 25, projeto de lei 3887, 2021, autoria do deputado Flávio Serafini, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 26, Tem algum que você queira votar? Não, não, eu já bobi aí, deixa... A lei não ajuda quem encuchila. Eu fiquei lendo... Projeto de lei 3894, de 2021, é o número 26 da pauta. Autoria do deputado Carlos Macedo, o parecer, e pela constitucionalidade, com emenda. Com emendas. Eu quero... Até porque alguns restaurantes já fazem isso. E aí eu quero retirar a emenda 1, propor aqui. Eu não tenho necessidade, você tem razão, os restaurantes já fazem isso. Nem todos, mas alguns já fazem porque é o diferencial. Tem um aqui no subsolo, que até para pegar o prato, você vai tomar viva. Lurro, enfim. São as sofisticações. E, além do mais, se sabia muito pouco, o ano passado, sobre a disseminação do vírus. E hoje está mais do que comprovado que a grande disseminação é aérea, no contato das questões. É aérea. Os vírus estão no pulmão e os aerossóis ficam no ar. Então, essa história toda é de... A probabilidade de só que desse copo está contaminado e eu me contaminar com isso é... Um para um milhão. Não é que é impossível acontecer. Então, a grande proteção mesmo é a máscara. e, evidentemente, a máscara, ao você tirar, você está exatamente com todas as gotículas da sua respiração. Não está em cima da mesa, está dentro de um saquinho. Aí, eu acho que é correto. Porque isso realmente é mais importante do que você dizer que tem que ter o álcool gel na mesa. E eu acho que a sua retirada da emenda é uma boa medida. Ok. Então, eu vou retirar a emenda 1 no meu parecer. Seguimos. Constitucionalidade com a emenda. Em discussão e em votação aprovada. 27. Projeto de lei 4233-2021. Autoria do deputado Rosem Bairro. o parecer pela Constitucionalidade com a emenda. Em discussão, deputado Valdeck, questão de ordem. Esse projeto, assim, tem outros projetos tramitando na casa, Márcio. Tem o 1659A, 2012, que não está arquivado. Tem o substitutivo ao 204 de 2015. Todos tratando de prestação de assistência religiosa de diferentes credos no sistema prisional, em casa de repouso, em unidade de saúde. Não sei se a assessoria chegou aí, mas a gente tem projetos tramitando na casa sobre esse tema. Presidente, eu gostaria de me manifestar também. Eu queria só fazer uma extensão à fala do deputado Valdeck nesse sentido. A nossa sugestão, inclusive, seria da produção de uma emenda que garantisse a possibilidade de que todas as pessoas estivessem vacinadas nesse sentido. Porque a gente já sabe, a gente está nesse processo de disseminação da variante delta, de aceleração, de contaminação, e que pessoas já vacinadas também podem contaminar, mesmo vacinadas com a segunda dose. Então, para além desse ponto trazido pelo deputado Valdeck, eu gostaria de fazer essa proposta de uma emenda que garantisse de fato a segurança de todas as pessoas, para além desses pontos importantes sensíveis que o deputado Valdeck traz. Deputado Márcio Pacheco, será que não seria oportuno, então, já que a Mônica trouxe essa outra questão, se a Mônica pudesse fazer um pedido de vista, que aí podia checar se procedem essas prejudicabilidades, e ao mesmo tempo eu podia trazer um parecer diferente com essa preocupação com a imunização das pessoas que fariam a prestação religiosa, não sei, porque tem pelo menos dois projetos. Eu vou pedir, então eu vou conceder pedir de vista ao deputado Valdeck, ou Mônica também, e eu também vou pedir fazer o pedido de vista, aí fazemos coletivamente aqui para debater melhor, e eu queria, vou encerrar a reunião agora, às 13 horas, mais uma vez, agradecer, deputado Luiz Pau, deputado Valdeck, Mônica, Mink, Célia Jordão, José Iver, que esteve presente, a presença do nosso presidente André Siliano, retomamos a próxima reunião na quarta-feira, às 11 horas, neste mesmo local, também de forma híbrida. Agradecer mais uma vez os assessores, que nos contribuíram muito aqui com a parte técnica, que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião da Comissão de Condição e Justiça. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto